Oi gente, hoje eu vou mostrar para vocês como vocês podem estar instalando fontes no computador de vocês para vocês usarem no editor de matrizes de bordado, vocês podem estar usando aí para fazer textos com vídeo que vocês quiserem. Eu vou vir aqui no Google, vou pesquisar o site da fonte, que é o site que eu mais uso, sempre tem fontes bem legais. E quando a gente abre o site, ele já aparece várias opções de letras aqui para vocês. Aqui também vocês conseguem ver, é dividido por categoria, então tem várias opções aqui, inúmeras, milhares eu acredito, para vocês escolherem. Eu gosto bastante dessa parte aqui que tem caligrafia, tem umas fontes bem bonitas aqui, então a gente pode clicar e ir procurando, assim, olhando as fontes que a gente gosta, tem umas fontes muito bonitas. Eu vou instalar uma aqui para vocês verem. Por exemplo, eu gostei bastante dessa aqui, Green Candy, achei bem bonitas, então eu vou baixar ela e ela vai fazer aqui uma pastinha no canto inferior esquerdo, vocês vão ver. E essa pastinha aqui vai ficar em downloads no nosso computador, daqui a pouco eu vou lá, tá? Outra forma que vocês podem estar escolhendo fontes é com o nome, quando vocês já sabem o nome da fonte que vocês querem. Então, vocês vêm aqui, ó, nessa barrinha, escreve o nome da fonte, eu vou botar aqui a My Lovely, que vocês gostam bastante, e vou pesquisar ela. E ela já vai aparecer aqui para mim, ó, My Lovely. Então, eu vou clicar em baixar e eu já tenho ela no computador, então eu não preciso baixar ela. Uma coisa bem interessante é, quando vocês estão vendo a fonte, vocês podem clicar nela aqui, ó. E aí vocês vão ver opções que tem da fonte. Então, por exemplo, aqui, ó, todas as letras maiúsculas, vocês vão ver que vem com o coraçãozinho, as minúsculas não. E aqui vocês conseguem ver os outros caracteres, o que que tem da fonte. O que não tem nada é porque a fonte não tem essas opções. Então, tem fonte que não tem acentuação, essa, por exemplo, aqui tem, ó, acento no A, no O, então dá para escrever vovô, vovó. E tem fontes que não tem, então vocês podem estar sempre olhando ali, se a fonte vai ter os caracteres que vocês precisam. Nessa barrinha aqui também, vocês podem escrever o nome que vocês vão bordar. Por exemplo, é, ou escrever, eu boto aqui o Manuel e Olivia, que são os meus nenéns, e aparece aqui, ó, o nome certinho, é, que vai ficar, o formato que vai ficar. Então, essa barrinha é bem interessante quando vocês querem um nome específico, assim, para ver como que ele vai ficar escrito ou bordado. Então, feito isso aqui, a gente vai lá no, na pasta downloads, que é onde a nossa fonte está. Ó, ela está aqui em cima, porque ela está por ordem. E aí, eu vou, é, diminuir essa tela, vou minimizar, e eu vou no meu computador e vou pegar a pastinha de fontes também. A minha, por exemplo, é aqui, ó, em C2 pontos, Windows e fontes. Ela vai estar aqui, ó, então eu abro a pastinha. E deixo ela minimizada, assim, também, e arrasto para o outro canto. Aí, eu venho e abro a pastinha que está lá, as fontes. Eu clico na minha fonte ali, ó, dou dois cliques nela, e vai abrir a pastinha da fonte. A pastinha que a gente vai estalar sempre é essa que tem um asinho aqui, que é aqui dentro que a fonte está. Tá? Então, a gente pode até abrir ela, que a gente vai conseguir ver a fonte em tamanhos diferentes, ó. Então, vocês conseguem ver bem certinho como que é a fonte. Então, a gente pega essa pastinha ali, ó, e arrasta ela para dentro da pasta onde tem as fontes. E ela vai estalar simples assim. Então, ela já está instalada, já está aqui na pastinha. Outra forma que vocês podem fazer é clicar nela. Aqui em cima vai estar instalar. Como a minha já tem, ela está dizendo aqui que já tem seu desejo de substituir, né? Então, eu não preciso porque eu já tenho ela, mas é outra forma que vocês podem estar instalando também. Certifica sempre que está instalando na pasta correta, né? Aí a gente pode fechar essas abinhas aqui. Uma dica que eu dou para vocês é sempre baixar as fontes com o programa que vocês vão usar a fonte fechado. Por exemplo, eu uso bastante aqui, elas no editor de matrizes, que é o InBird. Então, a minha dica é sempre, quando for instalar a fonte, deixa o InBird fechado. O aplicativo, o programa que vocês forem usar, deixa ele fechadinho. Instalem as fontes que vocês desejam. E depois que vocês vêm e abrem o programa que vocês vão usar. E é assim que vocês fazem para instalar uma fonte no computador de vocês, para usar de diversas formas que vocês quiserem. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like bacana aqui, porque ajuda bastante a fortalecer o canal. Se inscreva também se você chega um novo... E comenta bastante, porque isso ajuda demais o canal. E eu sei que vocês gostam do vídeo, que vocês estão gostando e eu posso trazer mais vídeos assim para vocês. Um super beijo, tchau!